Música Entrei na altura porque a situação lá no Brasil estava muito difícil E aí a gente resolveu vir para cá para tentar uma vida melhor Vim com o intuito de ficar só três anos Entretanto não consegui alcançar os objetivos durante os três anos E comecei me adaptando às cidades, às pessoas Comecei fazendo novas amizades e aí eu comecei a criar raízes Chegou um momento da minha vida que eu vi que eu não conseguia viver Eu estava sobrevivendo para tentar fazer uma vida melhor no Brasil E depois eu pensei assim, se for para viver assim aqui em Portugal Eu vou abrir mão e vou embora Quando eu saí do Brasil, eu saí de lá Eu tinha uma profissão lá Eu trabalhava na área da saúde Como auxiliando os médicos Lá havia um programa que era chamado Saúde da Família Então nós acompanhávamos os doentes E levávamos o médico até a residência Entretanto eu me formei, fiz o magistério Que era uma professora primária E quando eu vim para Portugal Eu me lembro como se fosse hoje Cheguei às nove da noite Comecei a trabalhar meia noite no centro comercial Colombo A fazer limpezas E quando eu comecei a entender que se eu fosse embora Mesmo eu indo embora, voltando Eu não ia ter a mesma condição As condições de vida não iriam ser a mesma Então eu pensei assim Eu vou ficar aqui e vou viver Se eu conseguir juntar alguma coisa E fazer uma vida melhor lá Eu vou embora Só que entretanto elas passaram 16 anos Já criei raiz aqui no país Não pretendo ir embora para o Brasil Eu consegui o trabalho no Amanhecer Restaurante que havia ali no centro do Barreiro Na rua Miguel Bombarda O centro de alimentação natural e dietética Eu trabalhei lá durante dez anos Foi aí que eu fui conhecendo Fui tendo um contato mais direto com os portugueses E a experiência que eu tive de trabalho aqui foi mais ali Que eu fiquei muito firmada E que depois entretanto eu tive a segunda gravidez Entretanto eu vim para casa E não voltei a trabalhar mais Quando nós chegamos aqui Enfrentamos muita luta Moramos 22 brasileiros dentro de uma só casa Ali na rua Dom Afonso Henriquez Me lembro como se fosse hoje a minha primeira moradia ali E enfrentamos muito Eu me lembro que a gente tinha que enfrentar uma fila Era uma bicha, né? Uma fila assim enorme para cozinhar Eu acho que Eu sou brasileira, né? Não vou estar É tão difícil de expressar Amo o Brasil Se fosse para voltar para lá hoje Nas condições que eu vivo em Portugal Voltaria Voltaria Nessas condições Mas já amo tanto aqui Que foi como eu acabei de dizer É como se fosse um pedacinho do Brasil Amo Mas nas condições que está lá hoje Eu olho e tenho pena Olha Um dos meus sonhos Era a remodelação da casa Um sonho tão pequeno, né? Aí você faz um ataque E Vai para o pirex, né? E a gente põe aquela maçã Tava de outra, né? Aí põe a carne dentro mesmo É tipo também É tipo também A vida de imigrante Nunca é fácil, porque você sai de uma zona de conforto, entre aspas Rodeado de pessoas conhecidas e vai para um lugar que você não conhece ninguém praticamente Então muitas vezes é doloroso, é sacrificial Mas quando a gente persiste e tem fé, a gente consegue vencer Os primeiros meses meus aqui em Portugal mesmo foi de muito choro, desespero Eu queria voltar, mas eu tinha objetivos, eu tinha que alcançar os meus sonhos E graças a Deus eu consegui Eu acho que para um imigrante o que pesa muito é a família Amo a minha cidade, amo o Brasil Só que eu não posso, com a minha família hoje, eu tenho crianças Tenho três filhas aqui, eu não posso pensar em mim e não ser egoísta e querer viver um sentimento que eu tenho pelo Brasil hoje Infelizmente eu não tenho condições de voltar para o Brasil Porque o Brasil não tem o suporte que eu preciso para continuar criando a minha família Aqui em Portugal, além das conquistas financeiras e familiar que Deus me deu Deus também me deu um chamado, que é pastorear Porque ser pastor não é questão de qualquer pessoa se destaca ou qualquer pessoa pode ser um pastor Eu, eu, aqui, Deus me deu essa graça de ter o chamado E eu creio que o meu sonho, né, creio que o meu sonho não Eu creio que o chamado que Deus me deu como pastor Abriu mais uma perspectiva para mim em ensinar, em mostrar para aqueles que aqui vivem, que convivem comigo E até mesmo através de uma evangelização, mostrar que existe um Deus que pode mudar situações Mudou a minha E o meu sonho hoje está voltado para isso Mostrar para as pessoas aqui que às vezes não tem esperança, não tem mais um sonho Porque infelizmente as lutas, os problemas financeiros, os problemas políticos, econômicos Que tem atingido a Europa, também Portugal Graças a Deus estamos começando a sair de uma crise muito grande que passamos aqui Eu creio que o meu sonho vai se concretizar quando eu me entregar mais e poder mostrar para as pessoas que ainda há esperança Porque a fé, ela traz isso para dentro do ser humano Traz esperança, motivação, sonhos, né, porque as lutas destroem isso Os problemas, destrói sonhos, perspectivas E eu creio que o meu chamado como pastor tem aberto um pouco a minha visão nessa área Eu acho que aqui para eles foi bem melhor Muito, eles novos ainda, também, até para criar os filhos Aqui eu acho bem melhor também Para eles foram muito melhor Infelizmente o país onde eles vieram, o Brasil, não dá essa condição que aqui o Porto do Caldado Mas gostei demais aqui do Barreiro Em vista da minha cidade lá, aqui é excelente Como é a segunda vez, eu fico até com medo de sair e perder o caminho de casa Música Amém.